Sustentabilidade começa em Sendai. Essa foi a mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres realizada na cidade japonesa durante a semana passada. Os delegados deram seu primeiro passo vital. Depois de uma maratona de 30 horas, a sessão de negociação acabou com a assinatura do primeiro acordo global deste ano, que é tão crucial para o desenvolvimento sustentável. Construindo o marco da ação de Ryogo de 2015, o acordo de Sendai estabelece uma agenda centrada nas pessoas com enfoque na compreensão e no combate aos riscos associados a desastres, a fim de proteger o progresso do desenvolvimento e combater o impacto da mudança climática. Ciclone Pen devasta ilhas do Pacífico. Como o Pacífico Sul ainda se recupera do desastre, a ONU está acelerando sua resposta. Marés altas e fortes ventos causados pelo ciclone Pen comprometeram à água os alimentos de Vanuatu, deslocaram mais de 3 mil pessoas e afetaram cerca de 70 mil crianças. Na vizinha Tuvalu, 42% das famílias foram afetadas pelo ciclone. Em toda a região, as agências da ONU estão aumentando os esforços para distribuir kits de alimentos e de higiene, além de comprimidos de purificação de água. Ebola, um impacto dramático sobre as crianças. Um novo relatório do Unicef diz que o surto de ebola tem um saldo devastador sobre as crianças. Cerca de 5 mil crianças foram infectadas com o vírus na Guiné, Libéria e Serra Leoa. E outras 16 mil perderam um ou ambos os pais. Muitos dos 9 milhões de jovens que vivem em áreas afetadas pelo ebola vivenciaram um sofrimento além de sua compreensão. O Unicef, junto com seus parceiros, tem imunizado milhares de crianças contra outras doenças, como o sarampo. Isso tem ajudado a minimizar o risco de outras infecções que se espalham após a reabertura das escolas, que ficaram meses fechadas. A longo prazo, o Unicef diz que o investimento na melhoria do sistema de saúde nos países afetados pelo ebola ajudará a combater outras doenças, como o sarampo, pneumonia e diarreia, que atingem diretamente as crianças.